É o ex-governador Flávio Dino, que não conseguiu desapegar da cadeira de governador. Continua se portando como governador do Estado do Maranhão. Utilizou o helicóptero da Polícia Militar para vistoriar obras, fazer reuniões, participar de atos políticos partidários, utilizando o helicóptero da Polícia Militar. Logo ele, que outrora tanto criticou os seus adversários por uso de aeronaves, que criou uma secretaria de transparência para justamente fiscalizar o uso dessas aeronaves em outro governo.